Eu comecei a me dedicar somente ao cavaquinho, porque as outras coisas estavam me roubando tempo, estavam me roubando energia. Então, se você gosta do cavaquinho, faz isso, faz isso, e mantenha aí o foco para você dominar o cavaquinho duas vezes mais rápido. Elimina quais são os não que você tem que fazer, quais são os não que você tem que dar. E assim, tem efeitos colaterais. Quando você se decide a tocar, por exemplo, somente um instrumento, a evolução é certa. Os efeitos que geram você só focar no instrumento é outro. Você vai conseguir criar mais intimidade com o instrumento. Por que? Por exemplo, a digitação. Ah, você vai treinar uma digitação aqui de escala. Por exemplo. Mesmo com a hobby, viu? Agora, no bandolim é diferente, o bandolim é como se fosse o violino, ele é mais assim. Então, vai ser diferente um pouco ali a digitação. A mesma escala aqui não vai ser a mesma no bandolim. Aqui não vai ser a mesma no violão. O arpejo de dó, a estrutura vai ser a mesma, mas os dedos, a digitação vai ser outra. Os acordes, no cavaquinho, vai ser uma coisa. No bandolim vai ser outra. Certo? Vai ser uma outra digitação. Então, vai ser uma outra palhetada.